MÚSICA Assegurem grana completando contratos, pilhando ou eliminando autos. Marque o ponto de aterrissagem. Você vai na frente. Acredito em você! Levanta! MÚSICA 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 Pronto, outra outra. Soldado inimigo por perto. 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 Vamos lá. 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 Isso não vai. Vamos lá. Tem movimento. Merda. Vamos lá. 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 Isso não vai acontecer de novo. Isso não vai acontecer de novo. Não, não, não. 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 Não, não.